A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Mas, nesse momento, nós vamos cultuar o nosso Deus em família, culto familiar, culto doméstico, aproveitando a presença do irmão Marcos, da irmã Fabi, e como é bom poder adorar o Senhor em família, o culto doméstico. Então, vamos louvar o Senhor com uma canção, em nome de Jesus Cristo, com a equipe de louvor aqui familiar. Louvemos ao Senhor! Que quebra o julgo, meu pecado, tão mais forte, é o meu amado, o rei da glória, o grande rei dos reis. Que teme a terra, o trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o rei da glória, o grande rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que falido amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. O rei da glória, o rei da glória, o rei da glória, governa o mundo, a sua justiça. És como o sol, sua paz se brilhar, o rei da glória, o rei da glória, o grande rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que falido amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o poder de Deus, digno é o rei que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o rei que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o rei que a morte venceu. Digno é o poder de Deus. Digno é o poder de Deus, digno é o poder de Deus. Digno é o poder de Deus, digno é o poder de Deus. Ó, que tremenda graça, ó, que falido amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Conselho a sua vida, estou liberta em mim. Jesus é o tanto pelo que fez por mim Glória a Jesus, graças a Deus Vou ler a palavra de Deus nos Salmos 103, versículo 3 É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades E Sara, todas as tuas enfermidades Nós estamos em oração, nós estamos em campanha Pelos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo por conta do Covid-19 Alguns irmãos já com diagnóstico confirmado, outros com sintomas Eu quero nesse momento, em família, adorar o Senhor em oração Mas também fazer uma oração intercessória por esses irmãos Por essas irmãs que estão sofrendo nessa hora, dores profundas Oremos ao Senhor Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos por estarmos em família e podermos te adorar nesse momento Muito obrigado Senhor Como é bom estar aqui com o meu genro, o Marcos Como é bom estar com a família, a filha, a Flaviana, a Diaconisa Eliane Essa família que o Senhor construiu, que o Senhor tem abençoado E nós te agradecemos por isso Que o Senhor Todo-Poderoso continue nos abençoando E nesse culto, nessa adoração que vamos fazer a Ti Estaremos levantando um clamor pela nossa convenção Pelo Brasil, pelo mundo Pela Igreja Adventista da Promessa do Mundo Pelos enfermos nós oramos Pedimos a cura, pedimos a bênção Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Continuemos irmãos, louvando o Senhor Juntamente aqui com a equipe de louvor familiar Por tudo o que és Tudo o que vencei Tua presença e direção Nossas vidas transformadas Por Tua graça e poder És muito além do que eu posso entender Por tudo o que és Por tudo o que és Por tudo o que és Tua presença e direção Nossas vidas transformadas Por Tua graça e poder És muito além do que eu posso entender Por tse graça e poder O que és Outros dias Graças te damos Graças te damos Por tudo o que nos faz viver Pelas domílias, por toda cura Pelas conquistas e das promessas Pelo Teu grande amor Corri Por tudo o que és Tudo em meu jeito Tua presença e direção Nossas vidas transformadas Por Tua graça, poder És tudo além do que eu posso entender Ouvirá-nos em graça, tiramos Todos os dias Graças chegamos Por tudo o que nos faz viver Pelas domílias, por toda cura Pelas conquistas e das promessas Pelo Teu grande amor Ouvirá-nos em graça, tiramos Graças chegamos Todos os dias Graças chegamos Por tudo o que nos faz viver Pelas domílias, por toda cura Pelo Teu grande amor Por mim Por mim Pela família Por toda cura Pelas conquistas e das promessas Pelo Teu grande amor Pelo Teu grande amor Por tudo o que nos faz viver Pelas famílias, por toda cura Pelas famílias Com o tema família O Ministério Feminino do Rio de Janeiro também Está trabalhando aí com ações Valorizando a família A família é um projeto de Deus Louvado seja o nome do Senhor Vamos louvar o Senhor Com mais uma oração Em nome de Jesus Jesus em Tua presença Reunimos-nos aqui Vamos Tua face E rendemos-nos a Ti Hoje em dia Tua morte Trouxe vida a todos nós Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração Tua morte Jesus em Tua presença Reunimos-nos aqui Correjamos Tua face E rendemos-nos a Ti Hoje em dia Tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração Tua paz O céu O céu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome gratis E te dar o louvor Que é devido O céu que é devido Estamos nós O céu que separava O céu que separava Vai fazer Fazer teu nome gratis E te dar o louvor O céu que é devido Estamos nós E te dar o louvor E te dar o louvor Desse programa Todas as quintas-feiras Às 10 horas da manhã Fica uma benção Ali estaremos ministrando Falando sobre vários temas Participe conosco Dos canais Das redes sociais Da Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo Facebook O canal do Youtube Instagram Tem muita coisa boa ali Nossa edificação Em nome de Jesus Vamos louvar o Senhor Com mais um cântico Em nome de Jesus Só com a Eslã Amém Amém Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantar Só quero te falar Que teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 É Jesus. Santo é. É sa女. Santo é. Sou. Outro ponto. Outro ponto. Outro ponto. Outro ponto. Jesus. Só tudo é santo Só tudo é santo Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Jesus Amém, glória a Deus Vamos nesse momento, irmãos, orar Vamos nesse momento, clamar o nosso Deus Principalmente pelas pessoas enfermas Nós temos 14 pessoas, 14 irmãos e irmãs Incluindo consagrados, presbíteros, pastores da igreja Com diagnóstico já do Covid-19 E temos 10 com sintomas Então tem pessoas nesse momento sofrendo E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo Que o nosso Deus, Ele cura todas as nossas enfermidades Nós cremos no poder de Deus Nós cremos no milagre de Deus E por essa razão, nós vamos separar aqui um momento Para orarmos ao nosso Deus Para clamar por essas famílias em nome de Jesus Oremos Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Em família, nós oramos, meu Deus Por todas as famílias da nossa convenção Das igrejas adventistas da promessa No Brasil e no mundo E por todo o ser humano, meu Deus O povo que precisa de um milagre Que precisa de uma cura nesse momento As pessoas já infectadas As pessoas que estão com sintomas Pessoas que estão hospitalizadas Nós precisamos de um milagre Precisamos da cura Precisamos do poder de Deus nesse momento Eu oro em especial, Pai Pela nossa convenção Rio de Janeiro Espírito Santo Nossos irmãos e irmãs Que já foram alcançados, meu Deus Por este mal Por essa enfermidade Mas a Tua palavra diz que Jesus Cristo Cura E que Deus cura todas as nossas enfermidades Nós cremos, Senhor Por isso nós oramos pelos pastores Oramos pelos irmãos e irmãs Pelas famílias E pedimos a cura de Deus A bênção de Deus Visita o corpo, Pai E repreende toda infecção Todo mal-estar Toda dor Causada por esse vírus Em nome do Senhor Jesus Cristo Queremos te agradecer também Pelas curas que o Senhor já realizou Graças a Deus Que bom Que o Senhor já operou milagres Notícias maravilhosas Testemunhos maravilhosos E por isso nós te louvamos E isso Alegra nosso coração Porque Temos a certeza que o Senhor nos ouve Que o Senhor responde as nossas orações Continua abençoando Guarda a igreja do mal Guarda os nossos irmãos do mal Mas eu quero orar aqui também Por todo mundo Pelo Brasil Pela nossa nação Eu oro, Senhor Pelas nossas autoridades Governos Tanto no nível Geral No nível federal Como no nível estadual E municipal Executivo Legislativo E judiciário Direciona eles, Pai Direciona essas autoridades A pensar no povo E fazerem projetos bons Para o povo Nós pedimos a benção de Deus O cuidado de Deus Sobre cada família No mês de maio Que é o mês da família Que o Senhor guarde Que o Senhor proteja Em nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém Graças a Deus Vamos orar o Senhor Com mais uma canção O último hino Dessa reunião em família Desse culto em família Vamos celebrar o nosso rei Com o último cântico E estaremos encerrando Em nome de Jesus Amém Amém Amém. 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 Aleluia. Não esqueça, meu irmão. Não esqueça, minha irmã. Nós oferecemos o culto ao Senhor individualmente, em família, e de uma forma comunitária da forma comunitária nós estamos nesse momento não podemos realizar o culto presencial mas podemos realizar o culto familiar e o culto pessoal, o culto individual a devocional ao nosso Deus e os elementos do culto é o louvor, cânticos a oração, a pregação e as ofertas ao Senhor e o Senhor Todo-Poderoso continue nos abençoando continue conduzindo a igreja e nas reuniões familiares nos cultos virtuais não esquecemos de ofertar o Senhor, separar a oferta no coração, no pensamento e de dizimar o Senhor para o sustento da obra de Deus que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus Amém, Mendes? Amém, Jesus Agora sim Tchau 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 Tchau